Esse vídeo aqui eu tô fazendo pra ensinar como fazer em detalhes o super barco de papelão pra você navegar. É um vídeo pra você conseguir fazer em casa esse barco que você tá vendo aí. Bom, primeira lição antes de fazer o barco. Tem que usar protetor solar na hora de navegar com o barco, porque olha só o que aconteceu comigo porque eu não usei protetor solar. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar pra fazer o barco é desse molde aqui. É o molde de recorte do casco do barco, que eu tô deixando o link aqui embaixo pra você baixar em PDF. Ele é o segredo do barco todo. É muito simples. Com esse molde aqui você vai saber o tamanho da chapa de papelão gigante que você vai ter que fazer. Eu optei por juntar três papelões um em cima do outro pra fazer um papelão bem grosso. E o papelão que eu usei é aquele de duas camadas. É um papelão que chama triplex, porque ele tem três camadas horizontais e duas camadas onduladas. Então acabou ficando com seis camadas onduladas no meu papelão. E aí eu fiz uma chapa gigante e colei um papelão em cima do outro pra formar uma camada bem dura e bem grossa. E aí depois disso eu medi o papelão e fiz os recortes seguindo esse molde aqui. E agora eu vou mostrar pra você como eu montei o barco. Eu vou montar um protótipo pequenininho pra você entender como que o barco é dobrado e depois montado. Essa aqui é a base do barco, então ela tem que ser recortada como se fosse uma peça só. E esses tracejados são as dobras que tem que ser feitas todas pra dentro, todas no formato de vale. E aqui estão outras pecinhas. Todas essas peças são peças que vão cruzadas aqui no barco. E são elas que vão ajudar a reforçar a estrutura do barco. Aqui estão as peças recortadas. E o primeiro passo é dobrar essas linhas aqui pra dentro. Se fosse no papelão de verdade, você teria que fazer umas marcas bem fortes no papelão pra você conseguir dobrar. Eu fiz isso usando uma marreta. Você pode perceber que o formato dele já ficou muito parecido com o barco de papelão que a gente usou na represa. E agora o próximo passo é fechar essa frente aqui. Pra isso eu vou usar um pedacinho aqui de fita adesiva. Mas no barco original, como o papelão é bem grosso, dá pra você colar um papelão no outro sem problema nenhum. E pra tampar aqui em cima você usa esse pedacinho, esse triângulo, que ficava lá na ponta do nosso molde. Também vou prender esse triângulo com fita adesiva. E no barco original, é claro, você consegue fazer colando direto um papelão no outro. Agora a gente precisa colocar as divisórias. E são três. Uma divisória aqui, uma divisória aqui e uma divisória aqui. E você vai ver que cada divisória é formada por três peças. As duas maiores vão em pé. E a menorzinha vai por cima. De um jeito mais ou menos assim. É claro que no barco, primeiro você vai colocar essas duas partes grandes e depois a pequenininha em cima. E o resultado final vai ser mais ou menos esse aqui. Uma divisória aqui, atrás do barco. O acabamento pequenininho por cima. E outra divisória aqui, por dentro do barco. E a mesma coisa tem que ser feita aqui na frente. O resultado final é mais ou menos esse aqui. Aqui está escrito acabamento meio, mas na verdade é acabamento frente. Eu já corrigi no PDF. E a gente já tem a frente aqui completamente isolada. Claro, se fosse um papelão estaria de um jeito um pouquinho mais bonito, mais bem fechado. Isso aqui já pode servir como boia para o barco. E agora está na hora de colocar uma trave aqui no meio. Eu coloquei um pouco mais deslocada para frente. Porque eu precisava de um espaço maior para ficar aqui atrás. Então eu vou colocar a trave um pouquinho mais deslocada para frente. E esse aqui é um protótipo daquele barcão gigante que você viu. Então é uma base. Aqui são três travas formadas por três peças cada uma. E aqui na frente um biquinho que fica completamente isolado, que serve como boia. Uma recomendação importante é você reforçar essa parte aqui onde a pessoa vai sentada para evitar que o barco dobre no meio assim. Eu também fiz outra coisa. Eu coloquei uma chapa aqui e outra chapa aqui para fazer essas paredes aqui ficarem mais reforçadas. No barco de verdade, para colar todas essas partes aqui eu usei duas colas. Eu usei goma arábica e cola branca. Goma arábica é uma cola meio transparente, marronzinha. Ela é muito mais barata do que a cola branca e colou muito bem o papelão. Eu só usaria goma arábica se fosse fazer hoje porque ficaria um pouco mais barato. A última parte é passar o verniz em volta do barco. Eu usei um verniz marítimo de madeira e se eu fosse fazer de novo eu usaria muito mais verniz. Porque o verniz que eu usei deixou entrar um pouco de água e isso foi enfraquecendo o barco. Se entrar um pouquinho de água no barco já vai começar a desmontar e vai chegar uma hora que ele vai se deslinguir completamente. Então o ideal é você passar muito verniz para fazer o barco. Outra opção é você encapar com algum tipo de coisa adesiva, um vinil, um contact, alguma coisa assim. Então esse aqui é o modelinho do barco. Se você for fazer, uma recomendação muito importante. Não é para você entrar em lugar muito fundo com esse barco aqui porque ele coloca um sério risco de afundar. Se você assistiu o nosso vídeo, você vai ver que o tempo inteiro a gente ficou num lugar raso. E o Guilherme, que é pequenininho, que é uma criancinha ainda, a gente tomou bastante cuidado, colocou um colete de salva-vidas nele, mesmo ele sabendo nadar. É, agora que a gente resolveu transformar a canoa numa lancha, ela desmontou. Agora dá para ver como que o barco foi feito. Aqui, essa camada aqui era oca, aqui na base. São três folhas de papelão aqui do lado. Mas a base aqui embaixo é feita de um papelão único. São 12 folhas de papelão para que o barco não dobre no meio na hora que a gente sente. Aqui na frente, aqui na frente também é oca. Dá para ver que tem um buracão aqui dentro. Então toda essa parte aqui na frente servia como boia. E aqui do lado eu resolvi não fazer uma parte oca. Então tinha uma parte maior aqui na frente que dava para levar alguma coisa, que dava para levar o Guilherme. E essa parte do meio também é oca. Então tem duas traves aqui bem fortes e outra em cima. E é isso aqui, são essas traves que fazem o barco ficar mais resistente, mas não transformam o barco em uma super lancha de corrida. É isso aí. Mais projetos malucos como esse aqui, você só aprende com todos os detalhes no Manual do Mundo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto